Olá, meu nome é Sérgio, tenho 58 anos e moro no Rio de Janeiro. Em meados de 2020, eu comecei a pesquisar sobre transplante capilar para resolver meu problema de calvície, na parte superior, da cabeça e na coroa. Encontrei o canal do Dr. Diogo Coimbra e os vídeos foram muito esclarecedores, o que me levou a marcar uma consulta com ele. Nessa consulta, o Dr. Diogo analisou meu caso, analisou minha área doadora e foi muito claro e objetivo sobre as restrições da minha área doadora e as possibilidades para a solução da minha calvície. Após um mês, eu realizei a cirurgia, que foi totalmente em dolor, e também o pós-operatório, que foi também totalmente em dolor. Fiquei apenas dois dias com a cabeça enfaixada, essa faixa foi retirada por mim mesmo no segundo dia. Após o 15º dia, as casquinhas que ficaram na cirurgia caíram completamente. E após o terceiro mês, eu já comecei a perceber novos cabelos nascendo. Hoje, um ano após a minha cirurgia, estamos no início de dezembro de 2021, posso dizer que o resultado ficou além do que eu esperava. Ficou bem melhor do que eu esperava. E eu devo isso ao Dr. Diogo Coimbra e à sua equipe. É muito importante que quem vai tomar a decisão de fazer um transplante capilar procure um profissional gabaritado, especializado no assunto e que alinhe as expectativas com as reais possibilidades. Isso é fundamental para um bom resultado. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Dr. Diogo Coimbra e toda a sua equipe pelo excelente trabalho realizado. Obrigado. Obrigado.